E aí pessoal, como tá vocês? Tudo bem? Olha, essa imagem de hoje fala muito pra gente. Essa é a imagem da Marley. Ela que há muito tempo não dava um sorriso. Mas nessa imagem você pode acompanhar o sorriso da Marley. Lembrando que os dias tem se passado. E bem, hoje muitas pessoas estão com saudade dela. Querendo ver vídeos novos da Marley. Será que é só eu? E você, tá com saudade da Marley? Você quer ver vídeos novos dela? Fala nos comentários. Dessa forma Marley tem mudado de vida. Marley tem feito uma transformação incrível. Bem, a cada dia ela se transforma. Hoje ela já sorriu. Hoje ela já fala com muitas pessoas. Mas bem, olha só. A Marley tem deixado saudade pra muitas pessoas. A Marley tem ganhado o carinho de muitas pessoas. Dessa forma você pode ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos no Whatsapp. Bem, compartilhe para que mais pessoas tenha essa informação muito boa sobre ela, a Marley. Bem, antes conhecida como a menina da mata. Mas hoje ela atende mais pelo seu próprio nome que é Marley. Bem, gente. A Marley é muito amigável.